O pobre comerciante, ele foi morta-tírios ontem à noite, no po... como é que é? No portão da casa dele, onde funciona um comércio de bebidas lá em Mangabeira. Rapaz, mataram o pobre do comerciante, cara. Teve, tinha alguma coisa, alguma... alguma rixa, alguma confusão com ele. O que foi que houve, hein? Mataram o cara na porta da casa dele. Olha, vamos acompanhar a matéria. Foi ontem à noite. Acompanha aqui. Cidade em Ação. O crime de homicídio aconteceu na noite dessa quarta-feira em Mangabeira 6, aqui na Rua Larga. As informações que a gente recebeu foram essas de que o Aldo era de costume passear com o seu cachorro, depois ele entrava em casa e sentava no batente. Quando, de repente, na noite dessa quarta-feira, dois homens chegaram em uma moto e atiraram por várias vezes contra a vítima, que não teve nenhuma chance de sobreviver. O SAMU esteve aqui no local, mas, infelizmente, a vítima já encontrava-se em óbito. O delegado, perícia e carro do Gemol vieram ao local para fazer o transporte da vítima. Até o presente momento, ninguém foi preso. O delegado, que encontra-se de plantão na Delegacia de Crimes de Homicídios de Gacia, encontra-se fazendo os levantamentos para ver se chega a esses homens, que logo em seguida fugiram sem deixar pistas para a polícia. É um caso, mais uma vez, fruto da violência urbana que cerca a todos aqui. É uma vítima de uma certa idade, segundo familiares, sem envolvimento com a criminalidade, sem passagem pela polícia, está na frente da sua casa, quando dois indivíduos em uma motocicleta chegaram, e tendo o garuco efetuado diversos disparos, dois deles o atingindo fatalmente. Em seguida, esses indivíduos seguiram nessa direção aqui dessa rua, e tendo populares estando no meio dela, no meio da rua, efetuaram disparos contra essas pessoas, inclusive contra as crianças, o que, infelizmente, não resultou em nenhuma lesão, em nenhum óbito. Isso pode ter sido um recado deles para esses moradores dessa casa? Sim, provavelmente, não só os moradores, mas como todas as outras pessoas que estavam na rua, presenciaram esses indivíduos executando essa vítima, e mandaram esse recado para essas pessoas entrarem dentro das suas casas. Então, indivíduos aí que demonstram altíssima periculosidade, indivíduos aí que pretendem tirar de circulação o mais rápido possível, e para isso contamos aí com a ajuda da população, através de vocês da imprensa, que possam nos contatar através do disco 97, que é o disco de anúncia da Polícia Civil, garantindo sigilo absoluto. Faça sua denúncia, a fim de nos ajudar no delineo desse caso. Olha, foi observado aqui, na área externa do imóvel residencial, três histórios, né? Todos esses caribros 380, e na vila foram observados dois disparos de arma de fogo, um na região da cabeça e o outro na região peitoral, de esquerda. E logo em seguida, o senhor tomou conhecimento que ele saiu atirando na parede de uma residência aqui nas imediações? Não, não. Eu estou indo agora com o doutor Diego, nessa residência do qual você está falando, para verificar exatamente isso. A vítima, ela foi identificada como Ironaldo Xavier do Nascimento, que tinha 51 anos de idade. Com imagens de Bergui Souza, repórter águia para a sua TV Arapuã. Rapaz, é o seguinte, ó, alguma coisa, né? Só pode ser, tá? Agora, quem vai dizer o que foi, vai à polícia. O cara tem o hábito de pegar o cachorro dele, de caminhar, aí voltava, sentava na calçada, na hora que ele estava sentado, os caras chegaram, tombala. O que será? Então fica vários questionamentos. Lá, lá no local, lá, muita gente fala muita coisa, né? Cada um diz uma coisa, né? Cada um diz uma coisa. Mas ninguém sabe o motivo real, não é? Teve alguma briga ele com alguém? Teve mulher na parada? Tem algum negócio de dinheiro emprestado? O que é que tem? Um inimigo, uma rixa, uma confusão de antes, e o cara descobriu onde ele mora, vem folhar? Porque ninguém sabe, né? A turma, um fala uma coisa, outro fala outra, só quem sabe é ele, ele tá morto. Então fala, né, a delegacia, o delegado, policial civil, vai ouvir a família dele, a mulher, a filha, vai ouvir as pessoas. E aí vai se investigar. Até agora, ninguém sabe. E quem matou, olha, deu nos calos, meu irmão, desapareceu, deu um canga a pé.